Música 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 Mas é Ela deixou a mão comigo Ela deixou a mão comigo E me assistiu a Jesus Eu vim aqui Pra receber Da tua parte Uma palavra Agora olhe para o seu irmão que está do seu lado Deus só fez o caíno Diga a Jesus está aqui Diga a Jesus está aqui Diga a Jesus está aqui Você está sentindo ela ainda? Está sentindo ela Tá, 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 tá Eu vim a sua mãe aqui agora Diga a Jesus está aqui 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 Obrigado.